Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal pra você. Então, antes de mais nada, já clique aqui embaixo, inscreva-se no meu canal e também clique no sininho que tá aí em algum lugar aqui embaixo também pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar. Então, isso vai fazer com que você possa sempre assistir o conteúdo que eu coloquei e eu coloco novos conteúdos a cada semana, beleza? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre as criancinhas do mercado financeiro. E eu quero saber se você é uma criancinha do mercado financeiro, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria fazer um paralelo com serviços, com empresas de prestação de serviço, né? A prestação de serviço, de uma forma geral, ela tem uma característica que é interessante, que é o seguinte. O cliente, ele tá envolvido na própria prestação de serviço. Quando você compra um produto, um celular, um refrigerante, o que é que seja, você compra aquele produto e pronto, acabou, certo? Quando você tá recebendo um serviço, você participa também desse serviço e a sua participação, ela inclusive, ela é decisiva para que o serviço, inclusive, seja bem executado. Então, por exemplo, um hotel, você tá recebendo uma prestação de serviço de hospedagem, só que aí você chega fora do horário, você chega antes do horário, você faz o maior gazarra fora do horário de silêncio do hotel, quer dizer, a sua experiência naquele ambiente não vai ser bom, né? Aquilo vai impactar porque aí o outro vai reclamar, vai vir o segurança, vai criar uma confusão toda. Então, você tem que também saber se comportar dentro das regras de prestação daquele serviço. Então, você mesmo pode também criar uma relação positiva nesse processo. Você é um agente ativo da sua própria satisfação. Uma companhia aérea é a mesma coisa. Você não pode chegar, entrar no avião e falar assim, ah, vou em pé, né? Na decolagem eu vou em pé, vou sair correndo pelo corredor, vou abrir os negócios na hora que não é pra abrir, vou sair fumando, vou fazer... Não pode fazer isso, né? Porque senão vai ser uma experiência ruim pra você e pra todo mundo. Eu imagino que outra pessoa faça isso. Então, o próprio usuário, ele influencia diretamente. Um outro exemplo, um parque de diversões. Você vai no parque de diversões, você quer subir, a montanha russa tá lá e você quer sair do carrinho, botar a cabeça pra fora, vai dar problema. Então, assim, em prestação de serviço, o próprio usuário, ele sem dúvida alguma, ele é fundamental para que tudo ocorra bem, né? E orientação de investimento também é um serviço. E também tem algumas características relacionadas a isso. Onde você também, como investidor, participa e é responsável, corresponsável, para que a sua experiência de investimento seja positiva, né? Então, no meu entendimento, existem algumas responsabilidades que o investidor possui, tá? Uma delas é o seguinte, a primeira e básica de todas é o seguinte, o investidor precisa entender que a decisão final é sempre dele, tá? Então, se você, que é um investidor, a sua decisão é a final, é você sempre que toma a decisão. E você nunca deve delegar essa decisão, porque o risco que vai correr é você, não é ninguém mais, é você. Então, o primeiro ponto é esse, a decisão é sua, nunca delegar, tá? Outra coisa, você sabe, você já, se você acompanha o meu canal, ou se você está chegando hoje no meu canal, você já deve ter visto vários, você deve consumir esse tipo de conteúdo. Então, você já deve ter percebido que existe uma assimetria de informação no mercado financeiro, entre pessoas que trabalham com investimento e investidores. O que é essa assimetria de informação? Um lado tem uma informação muito maior do que o outro. Então, isso pode gerar uma informação não completa pra você, tá? Então, o uso dessa informação adicional que uma parte tem é em favor de uma venda de produto e não necessariamente das suas necessidades. Então, você tem que entender, você tem, você já, é a sua obrigação saber que existe o conflito de interesse. Então, você não deve realizar qualquer tipo de investimento sem ciência plena sobre os riscos que você está assumindo. Então, se você não quer se preocupar muito com esse assunto de investimento, ah, não quero, não quero me envolver e tal, faça investimentos simples, faça aqueles que são fáceis de entender, que você vai entender, vai ficar tranquilo, vai ficar confortável, não queira inventar moda nem aceitar coisas que você não conhece, né? Mas agora, se você quer investir em produtos mais complexos, então é imprescindível que você estude pelo menos o suficiente pra você mesmo fazer uma análise crítica daquilo que vai ser ofertado pra você, porque o mercado vai te oferecer um monte de coisa. Então, há responsabilidades também dos participantes do mercado, que são as pessoas que vão interagir com você, né? E são várias, tem uma série de códigos de conduta profissional, regras de compliance das instituições financeiras e tudo mais, né? Porém, mesmo assim, você tem que lembrar que você tem a sua responsabilidade porque você é responsável por você, não tem ninguém mais. Então, quando é que aparece a criancinha no mercado financeiro? A criancinha no mercado financeiro é justamente quando você, investidor, não se comporta dentro das suas responsabilidades que você tem que ter com você mesmo, tá? Então, quando você confia cegamente e aceita qualquer oferta que é feita e acontece algo errado, aí você vai lá e fica esperneando, procurando o culpado, ah, o culpado foi que a corretora me enganou, o banco, não sei o quê, não. Você é o responsável pela sua própria decisão, tá? É obviamente que eu não estou falando de práticas enganosas que possam ocorrer, não é disso que eu estou falando, mas estou falando de um desleixo seu, da sua parte de não entender aquilo que está sendo ofertado a você. Então, algumas outras criancinhas, o que acontece com elas? Elas entram lá, vêem uma corretora, vêem lá o homebroker, ah, cotação de ação, que maravilha, parece um videogame, sai comprando, vendendo, faz um monte de confusão naquele negócio, não tem a menor noção do que está fazendo. E aí, quando dá problema, porque não sabe o que está fazendo, vai querer jogar a culpa na corretora, ah, mas eu não sabia que dava para operar vendido, é, mas dá, então, fez, e aí, né? Então, isso acontece muito com as plataformas de negociação de ações, né? Estou com o homebroker, porque todo investidor quer ter os menores custos para investir, então quer pegar o homebroker e fazer as operações dele próprio. Só que, se você fizer sem saber o que está fazendo, né, vai ter problema. Então, não se comporte como uma criancinha, seja responsável por isso. Então, se você não sabe o que está fazendo, estude, depois faça. Então, assim, você nunca deve, uma criancinha, ela nunca assume a responsabilidade pelas suas decisões, né? Principalmente quando os resultados não são aqueles desejados. Às vezes, a criancinha vai lá, o investidor criancinha, o que acontece? Ele vai lá, faz uma coisa que ele não sabe o que é, mas deu certo, ele está feliz, amarradão e tal, não sei o quê. Aí, ninguém é responsável, ele que é o inteligentão, o cara que, pô, viu tudo. Agora, quando dá errado, aí ele quer arrumar o culpado. Então, por mais que exista a regulamentação do mercado, que vai proteger o investidor, que vai exigir que os profissionais cumpram determinadas regras também, também não custa nada você, como investidor, por exemplo, sei lá, atuar exatamente como você atua na direção defensiva no trânsito, né? É o outro barbeiro que vem e bate em você, mas se você estiver ligado, você pode evitar, né? Então, esse tipo de coisa é importante. Então, uma vez que o investidor sabe que existem riscos, tá? Então, olha só, tá bom, faz de conta que você não sabia nada disso que eu te falei, beleza? Então, a sua vida vai mudar nesse instante, criancinha, porque é o seguinte, antes de você saber, tudo bem, você não sabia, mas a partir do momento que você sabe que tem riscos, que você sabe que existe a simetria de informação e você sabe especialmente que existe conflito de interesse, agora é a sua responsabilidade também se informar e aprender sobre aquilo. Porque agora você já tem a ciência de que isso existe. Então, agora não dá pra arrumar discos, ah, fui enganado. Não, não, existe risco, existe conflito de interesse e existe a simetria de informação. Então, se você está predisposto a investir em determinado produto, você tem a obrigação de se informar sobre aquilo. Inclusive, isso vai evitar que você caia em situações onde o prejudicado vai ser só você. Ou pode até não ser você, porque de repente você foi enganado, mas no mínimo vai te causar um grande transtorno, entendeu? Então, quando eu falo de criancinha no mercado financeiro, eu estou falando desse comportamento de deixar na mão, deixar solto e depois reclamar porque não aprendeu. Então, agora que você sabe, agora que você sabe que existe conflito de interesse, que existe a simetria de informação e que existem riscos no mercado, então agora a responsabilidade é sua. Quando acabar o vídeo, a responsabilidade é sua de continuar aprendendo e tomar decisão e não ficar com uma historinha depois de fazer uma coisa que não sabia o que acontecia, tá? Para ilustrar, eu vou deixar na descrição do vídeo uma matéria publicada no Jornal Econômico do dia 8 de novembro de 2016, que serve de alerta para todos os investidores que confiam cegamente em uma oferta de investimento. Então, esse link está aqui embaixo na descrição, você vai baixar o PDF e vai ler lá o caso do que aconteceu, né? Para você não se meter nesse tipo de situação, beleza? Então, gostou do vídeo, gostou da dica? Não seja uma criancinha, um investidor criancinha. Clique aqui, mãozinha para cima, tá? Não é assim não, é assim, a mãozinha, o joinha. Mãozinha para cima, se inscreva no canal, clique no sininho também para você receber sempre as novas notificações, os novos vídeos e entre no blog de valor.com.br, inscreva no seu e-mail e receba minhas dicas diretamente para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.